Tá, você clicou num vídeo sobre procrastinação. É porque você devia estar fazendo alguma outra coisa agora, não é mesmo? Não vá embora ainda, assiste esse vídeo se você precisa fazer alguma coisa hoje. Eu sou a Lu. E eu sou a Clara. E a gente sabe um pouquinho sobre a procrastinação. Na verdade, até bastante. A gente trouxe algumas dicas pra você finalmente começar aquela tarefa que você tá enrolando sei lá desde quando. Essas dicas estão separadas entre coisas mentais e físicas que você pode fazer. E estão todas num wallpaper super legal aqui embaixo. Uma das coisas mais importantes que você precisa aprender sobre procrastinação é que ela sempre vem de algum lugar. Ou você tem medo de realizar aquela tarefa porque você não sabe fazer, ou porque você acha que o resultado não vai ser muito legal. Ou você tá com preguiça porque acha que não tá nas condições ideais pra fazer aquela tarefa. Ou você acha que é injusto ter que fazer essa tarefa por algum motivo. Se essa tarefa caiu no seu colo, é porque em algum momento alguém ou você mesmo decidiu que você tinha plenas condições de realizar essa tarefa. O que não significa que você não possa pedir ajuda. O que a gente tentou trazer aqui são algumas dicas práticas pra você que tá com algum problema em começar alguma coisa que é bem importante pra você hoje. Vamos começar pelas coisas da mente. O que a gente pode pensar que vai nos ajudar a cumprir a nossa tarefa? Primeiro, qual é o tamanho do monstro com o que você tá lidando? Essa sua tarefa, ela é um monstro de 3 metros? Quem sabe a gente começa então matando ele aos pouquinhos. Vamos pegar, sei lá, machucar uma perna, um braço. Se a gente dividir a nossa grande tarefa, o nosso grande monstro em pequenas tarefas, talvez fique mais fácil da gente ir aos pouquinhos e não precisar ficar tipo, ó, eu tenho esse grande monstro que eu preciso matar. Pegue esse total que você precisa cumprir e tenta dividir ele em pequenas partes que façam sentidos. Por exemplo, na grande tarefa de entregar o seu TCC, você tem as subtarefas que são cada capítulo, por exemplo. Estabeleça metas pras subtarefas e cumpra cada uma de uma vez. Se você tiver num dia ruim e pensar, hoje eu não vou conseguir fazer isso, baixa a expectativa em relação ao produto daquela tarefa. Então pensa assim, tá, eu preciso fazer isso, mas essa coisa não precisa ficar perfeita, eu só preciso fazer um pouquinho. E aí quando você baixar essa expectativa e fazer, talvez você descubra que ela nem era tão difícil assim. E aí vai conseguir trabalhar com a alma um pouco melhor. O importante é não deixar de fazer pelo menos uma pequena coisinha todos os dias. Principalmente quando a gente tá falando com as pessoas que estão estudando pro Enem. Se você pensa assim, ah, hoje eu não vou conseguir estudar, tô muito mal, não tô legal, tipo, não vou conseguir me concentrar, tudo bem, faz parte, a gente tem dias bons e dias ruins. Mas não deixa esse monstro acumular, porque aí no próximo dia vai ser mais difícil, porque você vai ter que lidar com aquela coisa que você não fez ontem. Então faz pelo menos um pouquinho hoje, baixa a expectativa, nem que seja um exercício, uma coisa pequena, que vai te ajudar a manter. E aí no outro dia, tipo, tá, beleza, agora eu vou fazer mais. Um exercício que eu gosto muito de fazer, que me ajuda muito, se chama descatastrofização. É um nome gigantesco e muito difícil, mas significa assim. Pensa no pior cenário possível, se você não conseguir dar 100% hoje. Pensa, não vou conseguir vencer toda a matéria de biologia. O que que você faz? Bom, se você não conseguir vencer toda a matéria, mas conseguir, sei lá, 50% de hoje, vai sobrar só 50% pra amanhã. E isso você pode pensar assim, ah, que não é tão terrível, dá pra dar conta, dá pra ajeitar, pegar mais meia horinha, enfim, não é um cenário fim do mundo. Se você tirar a catástrofe dessa pressão que você coloca em você mesmo, e você vê que mesmo no pior cenário você consegue lidar com ele, fica mais fácil de não procrastinar, porque no fim das contas você não vai precisar evitar fazer aquilo. Você pode fazer, não precisa ter medo, vai em frente e termina logo. Boa. A dica número 3 tem a ver com aqueles dias que você tá descansando, achando que devia estar estudando, e ir estudando achando que merecia um descanso. Nessas horas, o melhor que você pode fazer é programar suas pausas antes. No seu dia de estudo, coloque o tempo do descanso, porque assim você vai poder recuperar suas energias sem se sentir culpado por isso. O importante é estar inteiro no que você tá fazendo. Não estuda querendo estar descansando e não descansa achando que devia estar estudando. Sempre quando você se colocar pra fazer determinada tarefa, que pode não ser apenas o estudo, pode ser outra coisa, esteja lá, 100%. E programar pausas te ajuda a fazer isso, porque você não vai estar pensando que devia estar fazendo outra coisa. Dica 4. Seja safadinho. Comece pelo que você mais gosta. Ou o que você acha mais fácil. Então, não é roubar começar pelo mais fácil. É simplesmente uma forma de você se sentir seguro e confiante com o que você já tá conseguindo fazer, pra daí depois atacar a parte mais difícil do nosso monstro. E quando você começa pelo mais fácil e termina aquela, você já fica mais pilhado e mais engatilhado pra fazer as próximas coisas. Vamos então pras dicas do corpo. A primeira delas é, limpe o ambiente. Se você vai estudar, deixe o ambiente propício pra aquilo que você vai fazer, que é estudar. Não deixe o ambiente com outras influências de outras coisas, porque senão, muito provavelmente, você vai acabar fazendo as outras coisas. Dica 2 do corpo. Minimize as distrações do seu ambiente. Isso tá super relacionado com limpar ele. Por exemplo, se você estuda pelo seu celular, uma boa ideia é tirar aqueles ícones que a gente adora apertar da sua tela principal. Esconda todos eles numa pasta. Além disso, você pode desligar as notificações ou o Wi-Fi do seu celular, que te ajuda a não receber as distrações. Até se você estuda com o Me Salva pelo celular, você pode baixar as aulas antes, pra depois desligar o Wi-Fi e melhorar o seu rendimento. Uma vez eu guardei a TV no armário. Quando eu tava terminando o TCC, eu precisava fazer com que o ambiente ficasse o mais limpo possível e não desse nenhuma vontade de ligar a TV. Então eu botei a TV no armário. Foi uma coisa assim, meio, tipo, agora, mas deu super certo. Isso tem muito a ver com a escolha do lugar também. Às vezes não dá pra necessariamente limpar um lugar, mas dá pra escolher um lugar onde você esteja sozinho, ou que tenha menos barulho, ou que você consiga usar fones. Então é muito sobre adaptar o que funciona pra você. Dica 3 sobre o corpo. Duas coisas que ajudam muito. Tomar um sol e liberar a endorfina. E eu não tô dizendo sobre passar uma hora na academia, tá? É simplesmente levantar e começar a dançar, levantar e dar uma volta na quadra. 15 minutinhos vai te deixar feliz e animado pra continuar estudando. Não precisa ter medo de parecer ridículo. Ai, vou dançar aqui sozinha, que nada a ver. Não, tu não deve nada pra ninguém. Se vai te ajudar a liberar uma endorfina ali pra te dar uma energia pra começar a estudar, vai com fé. E outra coisa, gente, um exercício ridiculamente simples, que é só levantar e fazer, é pôr-lhe chinelo. Levanta, pula, respira, uhul, volta, senta e estuda. Sempre me ajuda. E a nossa dica final, que junta tudo o que a gente já falou agora, é que você se conheça e se respeite. Para de brigar com você mesma, achando que você tinha que ser de algum outro jeito, ou que você tinha que estar fazendo alguma coisa. Larga o chicote, presta atenção. No mundo, eu costumo dizer que existem pessoas formigas e existem pessoas cigarras. Lembra da fábula aquela? Se você é uma pessoa formiga, que tá acostumada a fazer um pouquinho cada dia, não deixa de fazer um pouquinho cada dia. Respeita essa característica que é sua. Se você é uma pessoa cigarra, assim como eu, que deixa tudo pra última hora, vai procrastinando, e fica com um monte de coisa, também se respeita. Isso é uma característica sua, que você pode aprender sim, a não deixar tudo exatamente pra última hora, mas talvez isso diga que você gosta de fazer coisas, sentar uma tarde inteira e fazer um monte de coisa, ao invés de fazer um pouquinho todo dia. Isso é uma característica sua que você também precisa respeitar. E precisa aprender como encaixar ela na sua rotina de estudo, até o dia que você tem que entregar o trabalho, até o dia que você tem que fazer a prova. Para de brigar com a pessoa que você acha que você tem que ser. E pare de achar que existe um estudante perfeito, tá? E que você precisa ser esse estudante. Cada um de nós tem um jeito de aprender, e o melhor estudante que você pode ser, é aquele que respeita os seus limites e o seu modo de aprender. A gente é muito diferente, esses momentos de pressão, eles podem parecer horríveis, mas geralmente também são momentos onde a gente aprende muito sobre a gente mesmo, e com como a gente lida com as coisas. E dá a oportunidade pra gente também entender quem a gente quer ser, se a gente não tá contente com quem a gente é. Você tem alguma outra dica que você usa pra parar de procrastinar? Deixa aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa o like aqui embaixo. Não esquece de também clicar no link da descrição pra baixar o wallpaper e lembrar de todas essas dicas. Se inscreve no canal. E até a próxima! E aí